A aprendizagem criativa é uma abordagem que oferece aos estudantes vivências cheias de mão na massa e de experimentação, proporcionando jeitos diferentes de olhar o mundo, de pensar, de desenvolver soluções criativas para problemas atuais e aqueles que ainda nem existem. Todos temos um potencial criativo que vai se perdendo com o passar dos anos. E a Escola Champanhar nasce com o propósito de não deixar esse potencial se perder, mas de aproveitar e estimular a criatividade nas crianças e jovens. O trabalho colaborativo, a brincadeira, a prototipagem e o entendimento de que o erro faz parte do processo é extremamente importante para uma aprendizagem com significado, que é a essência dessa proposta.